E pra mexer com você que torce pelo Fluminense, pelo vaqueiro, meu xió, eu tenho momentos agora de festa. Do Fluminense campeão ano passado, Fluminense que tenta o bicampeonato. No Lindolfo Monteiro, foi 1x0 pro Parnaíba, mas podia perder o Flú. Mesmo assim foi campeão e conseguiu seu primeiro título desde a sua volta ao futebol. E terminou o jogo, muita festa. Tivemos antes também, na gada da torcida, o Lindolfo Monteiro. E a gente preparou esse super clipe pra mexer com você que torce pelo vaqueiro. Vamos conferir! Faça chuva ou faça só No Fluminense, no Viauí Fabolizando a garotada Com a camisa que colou Tem sempre craque de futebol Faça chuva ou faça só Fábio! Fábio!